Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala? É o Mr. King e no vídeo de hoje é um vídeo mesmo muito curtinho só com uma pequena ajuda para o objetivo solo que apareceu agora com o evento de celebração das lendas para quem não ouviu toda a informação sobre isso ou quer apenas descobrir porque o evento neste momento já está disponível todas as coisas sobre isso já estão disponíveis mas vai estar aqui para verem mas neste vídeo é só mesmo para falar sobre um objetivo que apareceu que é derrotar o Ultron ou os drones dele em que pode ser missões ou incursões só que algo que pode ser um bocadinho já até é fazer incursões só para isso já temos por exemplo o segundo objetivo que está aqui que é subir na carreira em que tem que se literalmente ir para as incursões só que para o Ultron tem a sua opção também de fazer as missões portanto isso é uma grande vantagem evita ter que se também ir para as incursões porque a outra missão é um bocadinho mais complicada porque é setor 6 ou superior portanto para aqueles jogadores que estão mais abaixo mas esse primeiro objetivo talvez seja uma coisa mais fácil de conseguir e já que tem que se fazer imensas lutas o primeiro tem 5 depois 10 e depois 15 lutas mas os artefatos são bastante valiosos portanto convém fazer isto e eu tenho duas soluções para isso uma em que tem muita repetição mas menos energia e uma segunda que é um pouco mais de energia o problema é esse mas consegue-se fazer mais de seguida em vez de estar sempre a repetir começando então por essa que é preciso fazer menos repetição mas mais energia porque eu acho que já sim pode ser mais vantajoso mas tem que se investir é claro na energia mas para quem tiver algum tempo de espera em vez de estar sempre a repetir que é aqui nas edições anteriores da parte do ataque do Ultron em que na dificuldade clássica ou seja nada super complicado de fazer temos aqui uma missão mais à frente em que é o 3.1 que é a campanha claro tem que se fazer isto até lá mas eu acredito até que se calhar possam ter feito mas ambas as coisas precisam ter chegado até lá até certo ponto na segunda ideia que eu tenho aqui não precisa avançar tanto mas na primeira temos aqui um logo um caminho à esquerda em que temos alguns drones só que cada espaço consome 2 de energia por exemplo aqui para o primeiro drone do Ultron é preciso 6 de energia porque tem que se andar 1 e depois os outros 2 para a esquerda depois temos mais outros 2 passos até ao segundo Ultron ou ao drone do Ultron depois continua-se ali ainda mais à frente com o outro e com o outro e o que eu aconselho é vir aqui para o caminho da habilidade porque consegue-se gastar mais energia porque tem-se o portão e tem depois os passos enquanto ali no de cima tem-se 4 espaços ou seja muito mais energia portanto até compensa mais desde apenas o campeão da habilidade é a única coisa mais requisitada e o resto são fáceis são de meio da avaliação no máximo portanto acho que conseguem-se fazer rapidamente assim para conseguir o objetivo já que temos que fazer no total 30 lutas mas para quem não quiser estar a investir tantas unidades ao mesmo tempo e energia neste caso pode apenas ir aqui na entrada do labirinto no capítulo 2 a primeira missão porque é mais simples não vai estar a fazer o round 3 ou o round 5 convém apenas estar na missão que tem Shulk em que logo o primeiro adversário é o Ultron e cada caminho custa 1 de energia ou seja, é enfrentar aquele Ultron com basicamente 2 de energia por outro só que isso como pode ser um pouco repetitivo eu decidi referir aqui a outra coisa mas algo que também pode ajudar se calhar é a mesmo enquanto estiverem a fazer a exploração de outras missões que tenham por fazer podem ser que encontrem um Ultron pelo caminho ou um drone do Ultron ou algo do género mas isso depende de cada um de vocês o que é que vocês estão a fazer podem ajudar neste grind para o objetivo do Ultron porque se não for isto tem que ir às incursões mesmo fazer portanto este foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado deste vídeo foi sim mesmo mais oportuno somente para explicar isto e para quem quiser eu viso já no canal vai estar em estreia amanhã um vídeo sobre a abertura de cristais que eu fiz onde eu vou experimentar os cristais de duas classes portanto espero ver-vos lá este foi o vídeo sou o Mr.King e até a próxima Fuuu Fuuu Fuuu